Pessoal, eu estou aqui na Avenida JJ Ceabra mostrando aqui a nossa cidade. Hoje está com o tempo fechado, com o tempo aqui nubrado, viu pessoal? Aqui o céu está todo nubrado e aqui a gente está mostrando a Avenida JJ Ceabra aqui hoje na cidade de Chique-Chique, está como o tempo de chuva. Algumas nuvens ali, daqui a pouco pode chover em Chique-Chique. Tem previsão de chuva, viu pessoal? Tudo nubrado e aqui a gente está andando aqui na Avenida JJ Ceabra. E Rafael Raio mostrando tudo de primeira aqui para vocês. A nossa Avenida JJ Ceabra. Vocês que seguem aí meu canal do YouTube, Rafael Meira de Oliveira Raio, obrigado, se inscreva aí. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão em São Paulo. Oi meu amigo mototaxista, quero mandar um alô para Roberto Neto e Roberta. E aí meu amigo, tudo bem? Tudo na paz, os pessoal falando comigo. Quero mandar um alô para Roberto e Roberta, que estão curtindo as minhas publicações. Aqui a gente mostra algumas casas antigas, mostrando a nossa Chique-Chique. Aqui tem alguma casa antiga, aqui na cidade de Chique-Chique. E quero agradecer de coração, pessoal. O pessoal sempre está ligado nas minhas publicações. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Aqui eu vou andando um pouquinho. Ali os carros parados. Há alguns semáforos ali. E quero agradecer de coração. Legal aqui, não é? A Avenida JJ Seabra. E ali mostra na CDM. A CDM ali. Aqui o semáforo ia abrir. O pessoal já está começando a passar. E aí, pessoal. Daqui a pouco pode chover na cidade de Chique-Chique, né? E agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Aqui é a casa do sal doce Chique de Bibi, ó. A casa do sal doce Chique de Bibi. E aqui estamos andando diretamente ali, né? Mostrando a Praça da Caldeira, né? Imagem da Praça da Caldeira, né? Aqui na cidade de Chique-Chique. Aí a Praça da Caldeira, né? Alguns pessoal ali, outros em banco. E ali é o clube beneficente de operar. Ali está a casa do ex-prefeito de Chique-Chique, o saudoso Adão Basto. E ali é onde morou Dona Olga, né? Aqui já no começo da rua Góes Calmão. E aqui a gente vai descendo na Avenida JJ Seabra, aqui na cidade de Chique-Chique. E aqui a gente tem que passar rápido, estamos aqui no sinal, né? E agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Legal, né, pessoal? Legal, legal. Curta esse vídeo meu aí. Manda um joinha. Aqui eu estou em movimento. Na hora eu estou em movimento aqui. Aqui na Avenida JJ Seabra. Aqui a gente tem que ter cuidado. E aí, beleza? Um abraço aí. Manda um alô aí para o pessoal. Manda um alô aí. Falou, galera de Chique-Chique, região aí. É isso aí, um abração, tudo de bom. Valeu. Estamos aqui próximo à companhia do Churrasco, né? Valeu. É isso aí. Valeu, meu brother. E aqui a gente vai descendo. E aqui a gente está conversando com alguns pessoal, né? Ali, estava em concerto ali, ó. O pessoal estava concertando esses dias ali. Mas está tudo ok, não é? Aqui estamos passando na Avenida JJ Seabra. Aqui na cidade de Chique-Chique. Vocês chegando, sejam bem-vindos. Vocês visitantes. Hoje o clima está assim. É um pouco um climinha bom. Com o tempo de chuva, não é? E aqui a gente vai rompendo. Vai rompendo. Aqui eu já passei aqui hoje. Aí tornando passar, não é? Aqui na Avenida JJ Seabra. E aqui eu vou seguindo. Ô, beleza, meu jovem? Pessoal falando comigo aí, a gente tem que falar com os pessoais. E aí, beleza, meu jovem? Tudo na paz? Tudo na paz. E aí, manda um salve aí pro pessoal aí. Pode mandar um alô aí. Pode mandar um alô. Aqui em Chique-Chique. Acabei de chegar ontem aqui em Chique-Chique. Seja bem-vindo. Um abraço. Eu acompanho você pelas redes sociais. Pelo YouTube, pelo Facebook. Seu nome está como lá? Claudio Nilson. Valeu, Claudio Nilson. Obrigado. Agradeço de coração, guerreiro. Pode mandar um salve aí. Um alô pra quem você quiser. Pessoal lá de São Paulo. Pessoal da Passagem. Pessoal daqui em Chique-Chique. Um abraço. Valeu. Tudo de bom pra você, guerreiro. Foi um prazer, viu, guerreiro? Foi um prazer. É. Valeu. Rafael Raio. Valeu. Truvão. É isso aí. Valeu, guerreiro. E aqui, pessoal. É. Os pessoal gentil comigo. Muita gente boa. Aqui é Chique-Chique, meu patrão. E aqui a gente mostrando a cidade de Chique-Chique. Que o SPT vale a participação de vocês, né? É. Chegando mais umas pessoas de Chique-Chique aqui da Passagem, rapaz. Vem visitar a nossa cidade de Chique-Chique. E a gente mostrando tudo de primeira aqui, né? Ali tem as farmácias, né? Ali o pessoal vai passando, né? A gente mostrando a Avenida JJ Seabra. O coração da cidade, né? E aqui é Rafael Raio, meu irmão. Aqui é Rafael Raio. E desde já agradeço muito, viu? Muita gente aqui andando nas ruas hoje, né? As ruas movimentadas. E aí, meus jovens, beleza? O pessoal ali do carinho, né? Nosso amigo ali. Só de boa andando hoje, né? Na rua da cidade de Chique-Chique. É isso aí. Valeu, guerreiro. E aqui é Rafael Raio, né? Mostrando tudo de primeira pra vocês. Aqui, ó. Vou atravessar logo aqui. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Na Avenida JJ Seabra. Aqui a gente mostra tudo de primeira. Aqui na nossa cidade, ó. Tudo ok, hein? É. Valeu? Aqui é assim. Chique-Chique Bahia, meu patrão. Segue aí meu canal do YouTube. Alô, Edivaldo. Olha o Edivaldo ali, ó. E aí, tudo bem, homem? É isso aí, Edivaldo. Da Tiririca, um abraço pra vocês. Ali tem a Lia Café, né? Bolo e Café. Alô, Edivaldo. Ali tem o Atacadão Ramo, Conveniência. É a Desigrafo de Paulo Sérgio. Avenida Carne de Conveniência. Gonçalves Moura, né? Advogados. E ali, é a farmácia Forte Popular. E ali, a Cesta do Povo, ó, pessoal. Cesta do Povo. É a Frutilar ali. Tem a Frutilar. Frutilar. E a gente quer agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael Raio. É diretamente aqui da cidade de Chique-Chique para toda a Bahia, para todo o Brasil. O tempo tá de chuva. O tempo hoje tá de chuva, pessoal. O tempo hoje tá de chuva. A gente tem que ter muito cuidado. É com o semáforo, né? A gente tem que ter cuidado, né? Já abriu ali. Aqui mostrando o semáforo e ali o tempo está chuvoso, né? E agradecer a vocês de coração, né? Muito de coração. Chique-Chique. Ficou legal esse semáforo ali, né? Ali o pessoal tem que ter cuidado, muito cuidado, né? Alô, Dinaldo, né? Dinaldo ali passando. Um abraço aqui. Eu vou passando ali, ó. Estamos no cruzamento. Ali é a rua Vigilho Bessa. E ali é a rua Rosa Baraoni. O sinal aqui abriu. E a gente mostrando tudo de primeira. A nossa Chique-Chique. O tempo hoje tá bom, viu, pessoal? O tempo hoje tá bom. Ali é a escola César Zama. A escola César Zama ali. A escola reunida César Zama. Ainda existe, né? Minha mãe estudou nesse colégio, né? Aqui tem a lanchonete-alvo, o mundo digital, a Jedal Sport, né? E auto-peça ali, né? É muitas coisas que tem aqui na nossa cidade, né? A gente só sendo para a nossa cidade ficar bem grande, desenvolvida, né? Assim a nossa cidade se torna mais bonita, né? A gente mostrando tudo de primeira aqui em Chique-Chique para vocês, né? Vocês que seguem aí as páginas de Chique-Chique. Ali ainda existe condomínio. Estamos aqui quase no cruzamento da rua Mário Torres Rapadura, né? Aqui ficam os cachorros, viu, pessoal? A noite ali ficam os cachorros. Ainda tá ali, ó. Bem perto da lanchonete. Vocês têm todo o cuidado, né? Na hora de vir aqui. Aqui, ó. Ainda existe condomínio ali. Ali é o comitê, né? Ali é onde os pessoal vai no laboratório clínico. Ali a caixa do Sarai, né? Não sei se está ativado ou não. Mas aqui é Chique-Chique. Aqui é sertão. Nós definimos aqui. É Rafael Raio, né? Mostrando tudo de primeira para vocês. Então, a gente está fazendo nosso vídeo aí, independente. Sem depender de órgão nenhum. Aqui a gente faz um trabalho voluntário. Estamos em frente da Escola Municipal Senhor do Bonfim. O Colégio Municipal Senhor do Bonfim. O melhor colégio de Chique-Chique, né? Esse tem história. Desde 1956, né? O Colégio Municipal Senhor do Bonfim, né? E ali tem o centro de informática. Ali está a Praça da Bíbia, não é? Muito linda. E aqui temos que ter cuidado. Ô, guerreiro, beleza? Pessoal do Matutina aí passando. Um abraço. E aqui eu vou atravessar rápido. Ô, pessoal. E aqui é a Praça da Bíbia, né? Muito bonito, não é? A nossa praça. Aqui o condomínio é aqui do lado. Aqui é Chique-Chique que está nubrado ali. O colégio, né? A gente mostrando tudo de primeira. Segue aí meu canal do YouTube e se inscreva, não é? Aqui bem bonitinho essa praça. Ô, Jô. Beleza, meu amigo Jô ali. Taxista, mototaxista. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. Ó a quadra aí. Mostrando a quadra, mostrando tudo. Estamos aqui no cruzamento da rua da maternidade. A rua Expedicional Pompeu. Ô, tudo bem, minha jovem? Tudo na paz? E aí, tudo bem? E aqui, ó. Estamos próximo à rua Carlos Santos, aqui no cruzamento. E aqui eu vou passando um pouco aqui. E aqui tá as meninas, né? E aí, as meninas, tá de folga hoje? Não, Nacional de Educação Física. Hã? Nacional de Educação Física. De Educação Física? Manda um alô aí pro pessoal. É aqui da... Vocês é da Chique-Chique ou de algum bairro aqui? É como é? É, daqui mesmo. É? Pode mandar um alô. Vale a participação de vocês. É, é Rafael Meira de Oliveira. Como? Rafael Meira de Oliveira Raio. Vamos lá. É, me segue, me segue. É, mas aqui não tá ao vivo. Aqui tá ao vivo. Depois eu vou publicar ainda esse vídeo. Viu? É, você tá falando sobre Chique-Chique, né? É, Chique-Chique é a Avenida... Não, deveria ter. Doutor José, abre tudo aqui. É, vamos poder melhorar, né? Deve ter internet e grátis aqui, ó. É, aqui tem que ter... Melhorou a minha estrada. O colégio do Senhor do Mofim era pra ter uma internet? Boa, melhor. É, era pra ter um Wi-Fi em cada sala. E o ano é melhor de respeitar a estrada que tá tudo esburacado aí quando vai pra Rocha, entendeu? Tá bom. Então, você já é da Nova Iguíra? Ah, é daqui mesmo. Ah, daqui mesmo. Eu vim passar as férias na Rocha. Diz aí como é que vai. É, você vai... Você vai... Que local você vai? Porque até Nova Iguíra tá bom, tá asfaltado. E ali, me diga ali, ali na Tapera? Ave Maria, ali tá complicado. É da Rocha. Tapera de cima? É. Já andei lá. Ela é da Rocha. É muito linda a Tapera, o rio lá é muito lindo. Como é que vai ali? Você conhece o Rogério Senna? Conhece o Rogério Senna? Kelly Senna, Rogério Senna? Não, não dá pra ir lá, não. Ah. Tudo atalando aqui, tudo atalando com essa chuva aí. Como é que vai? É mesmo, tem que consertar. Eu fiquei meia hora na estrada, vou dar rápido. Ô, meu Deus. Qual o nome do canal do outro? Rafael Meira de Oliveira Raio. Sim. Cheguei. Então, manda um alô aí pra quem vocês queiram aí, que eu já vou finalizar. Alô, meu Deus, obrigado pela chuva. Alô, meu Deus, obrigado pela chuva. Faz o L. Faz o L. Faz o L? Tá bom. Um abraço, tudo de bom pra você, viu? Fala o nome de vocês aí. Fala o nome de vocês. Não, não dá. Não dá. Mas você vai aparecer pro mundo todo. É, né? É da Railane, meu. Arroba é Railane Café. Vai mexer no Instagram. Nós também. Da Globo, é isso aí. Um abração. Tudo de bom pra vocês, né? E aqui é Rafael Raio Truvão. E aqui a gente tem que ter um cuidado, né, pessoal? Você viu a praça aqui, você viu o tempo ali, ó. A gente mostrando tudo. E teve a participação das meninas. O Colégio Municipal Senhor do Bom Fim. Vale a participação da pessoa, vale a reivindicação, vale as brincadeiras, né? E também vale falar a verdade e a realidade, né? Estamos aqui na Avenida JJ Seaba, no coração da cidade, aqui mostrando o Colégio Municipal Senhor do Bom Fim, desde 1956. E Chique-Chique, em 2021, tinha 46 mil habitantes, né? 46.552, né? Se não me engano, né? A população daqui de Chique-Chique. E o tempo no Brado. E aqui eu vou encerrando a minha participação, mostrando o Colégio Municipal Senhor do Bom Fim.